Deus criou o homem para nele habitar Mas os seus desejos o afastam do altar Plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar Com tantas vozes deixou-se enganar E a imagem de Deus deixou de espelhar Qual é maior, o ouro ou o altar? A forma que se vê, define quem você será Qual é maior, o ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus me afastar Está chegando o momento Que Jesus irá voltar E então o mundo se destruirá Só existe uma forma É se reconciliar O altar está pronto Para lhe santificar Qual é maior, o ouro ou o altar? A forma que se vê, define quem você será Qual é maior, o ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus me afastar Qual é maior, qual é maior, o ouro ou o altar? A forma que se vê, define quem você será Qual é maior, o ouro ou o altar? Qual é maior, o ouro ou o litro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus me afastar Amém. 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 Amém.